Tá filmando! Mas já? Já! Já! E pra sair das cores então Batinha na mão, batinha na mão Eu não tenho isso Eu não tenho isso Que bem? Batinha É uma mentira Batinha na mão, ela chifrou ela é uma mentira É nóis pô Não tem um futuro Ele não bebeu 3 anos sem mentir Ele não bebeu Eu vou dar um recado pra minha mãe que ela gosta de você. Gostosa! Ei, eu te amo! Olha aqui! Olha aqui! O que você vê, gente? Ei, eu não sei o que eu vou fazer. Você tá encerrando porra nisso? Hein? Eu tô legal! Tô bem! Nossa, eu tô bem! Ô, Joe! Ai, ele foi atrás das minas, velho! Doada das minas, velho! Doada das minas, velho! Doada, velho! Olha lá, ele foi lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, ele foi! Ele dançando! Cadê ele? Ah, tá ali! Ô, caralho! Volta aí! Ó, 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 ó! A tontice! Olha lá, olha lá, olha lá! Aê, Joe! Ela me disse que não! Aqui eu tô! 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 Eu tô no seu! Eu tô de lá, de ara, mano! Ó, ó, ó! Vamos filmar o... Pessoal, ó! Ó quanta gente feia pra caralho! Chega, né? Estou me xingando pelo celular